Programa Roda Sertaneja, com Juliano César. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Mas me abraça e me beija, eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Tem aqui também o Zé de Ávila e Farião. Cadê os caboclo que tá aí? É. Parecendo o John Lennon, é isso aí, Juliano? John Lennon? É. Tem o Felipe Luiz Augusto, é aqui, ó. O gaiteiro mais jovem do Brasil, lá de Minas Gerais. E também tem o Lucas Vineres, barbudo aqui, ó. Da onde você é, caboclo? Paraná. Paraná, terra bruta. Mas é o seguinte, gente. Hoje o programa vai ser muito bom, porque é uma moçada aqui da nova geração, né? Que já, esse aqui já ganhou, já ficou rico, esses dois aqui já tá. Cagoiaca cheia, né? Que é o Carreira Capataz, que já vai cantando uma moda boa pra nós no começo aqui do programa. Depois nós vamos bater um papo com ele. Vambora, irmão? Moda nova, lançamento todo o Brasil. Chega o bambu, então. Carreira Capataz, é aqui. Primeira vez que nós estamos cantando na TV essa moda, é agora, ó. E aqui é pé quente, hein? Navalha, segura aí, ó. Bora! O dia acho de mundo pequeno que a gente se esbarra por todo lugar E eu acho que coice de mula deve doer menos que te ver passar Ai, 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 ai. Saudade arromba a porta É navalha que corta e fere sem sangrar Ai, 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 ai. Eu me pergunto agora, se ela também chora, se ela também chora Ah, se eu soubesse a falta que cê faz, tinha me moldado, tinha cuidado mais Eita, que desgrama, saudade me deixou de cama E não tem jeito de voltar atrás Se eu soubesse a falta que cê faz, tinha me moldado, tinha cuidado mais Eita, que desgrama, saudade me deixou de cama E não tem jeito de voltar atrás Eu me pergunto agora, se ela também chora, se ela também chora Ah, se eu soubesse a falta que cê faz, tinha me moldado, tinha cuidado mais Eita, que desgrama, saudade me deixou de cama E não tem jeito de voltar atrás Se eu soubesse a falta que cê faz, tinha me moldado, tinha cuidado mais Eita, que desgrama, saudade me deixou de cama E não tem jeito de voltar atrás Se eu soubesse a falta que cê faz, tinha me moldado, tinha cuidado mais Eita, que desgrama, saudade me deixou de cama E não tem jeito de voltar atrás 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 Aqui em Franca, no Estadão de São Paulo, aqui no Morada do Capial Que é essa casa aqui, né? Rapaz, eu vou falar pra você, eu sou suspeito de falar, porque eu só gosto de modão, né? Os meninos Lucão, que na frente da galera aí Fazem uma comida maravilhosa de segunda-feira, que não tem igual pra bater no Brasil Isso aqui é a casa mais sertaneja do Brasil Verdade E aqui o pau cai a flor Aqui se não cantar também, não adianta, aqui tem que ser modão E aqui não é tão modinho, não E eu sei, já tá muito tempo na estrada, não? Rapaz, nós recomeçamos nosso trabalho agora há pouco tempo É Dois anos atrás, aí depois demos problema aí Eu vim pra Cascavelho, ficou em Mato Grosso Aí tá com a gente de novo Agora se uniu de novo Agora vamos de novo E vai cantar o que pra nós aqui? Vamos fazer umas modas aqui, meia baixa, nota, né? É Então vambora O senhor tá lá O senhor ontem acabou com a garganta aí Vambora Vamos fazer um Christian Ralph então? Vambora Rua na chuva, na fazenda Vambora Quando abaixa ele escolheu o Christian Ralph Então, ele já foi então Aí, aí, aí Aí o boi foi morar com a corda Vambora, Zé Dava, né, Fabián? Não estou disposto A esquecer de ver A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Dizem que sou louco Quando eu até um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que eu Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Margaria Dizem que sou louco Por eu até um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria quer Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria quer Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Salva de palmas aí Olha Vocês fazem mais ou menos o cover do Christy Ralf Fazendo shows aí, não é isso aí? Graças a Deus é assim que a gente ficou conhecido aí, né? Ah, beleza Vamos falar agora do Felipe Luiz e Augusto Isso Eu já tive a oportunidade, olha, que faz um tempinho, né? Que eu estive lá na cidade deles, aqui em Minas Gerais Eu não sou de Minas, né? Eu sou de Minas Gerais, de Visa Nova Como? De Visa Nova De Visa Nova Eu fui fazer um show lá E eu estava à tarde lá no hotel E apareciam esses dois garotos aí Que são dois irmãos Vamos embora Vamos lá, oi Vamos cantar o Maldão, pessoal lá O Felipe e o Luiz Augusto de Minas Gerais Aqui no Olhando o Brasil Forra! Alô, frente, vem Alguém, o mais novo do Brasil aí E recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que eu uma vez Já conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Esse amor que se desfez e assim nasceu Foi nosso querer com ilusão E muita fé, mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender E o que é querer E o que é sofrer Porque ele dei meu coração Uh! Blá, blá, blá! Bora! Oh, mercedita! E o tempo foi passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasceu O nosso querer Com ilusão E muita fé, mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dor Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender E o que é querer E o que é sofrer Porque ele dei Meu coração Oh, salve de palmas pro Felipe Luiz Augusto Qual que é o Felipe Qual que é o Luiz Augusto aí? Eu sou o Felipe Luiz Augusto É o da sanfona Luiz Augusto Deixa eu te fazer uma pergunta Você sempre gostou De tocar sanfona? Sempre gostei Esse pirata Quem que você olhava Sempre falava Eu quero tocar Ser um dia igual esse cara Aquele sanfoneiro Do trio Parada Dura Sabe? O chonadão? É, esse mesmo O chonadão Abraça o chonadão Pessoal do trio Parada Dura Pensou em churrasco De carnes nobres Com grande variedade De prados e entradas Com fruto do mar? É na estância Churrascaria Eu afirmo A melhor churrascaria De Ribeirão É na estância Um grande abraço É isso aí Agora vamos ali Pro Lucas Minelli Do Estadão do Paraná Cantor solo Muito prazer Poder estar aqui Muito obrigado Por esse Por esse momento maravilhoso Eu sou lá do Paraná Nós já tocou demais Pra aquelas bandas Um abraço Ao pessoal do Paraná Principalmente Ao pessoal da região Lá do Maringá Ô Lucas Minelli Vamos cantar modão? Vamos fazer Fazer uma moda Do meu grande mestre Almir Sater Lucas Minelli Aqui no Arena Brasil Diga Você me conhece Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetro, milhas Que vem Que vão Pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos Que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Riscando as fronteiras Selei meu cavalo Matou lá no fardo Andando limpo Ligeiro Um abraço apertado Um suspiro dobrado Não tem mais Verdade Os caminhos Mudam com o tempo Só um tempo Muda o coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminho A fogueira noite O resto do amor O resto do amor E o palheiro Amor do mate A prosa Saga Assim no caos e onça Tem mais não Tem mais não Tempo e vidas compridas A poeira estrada A poeira estrada Histórias contidas Nas encruzilhadas Em noites perdidas No meio do mundo Um dão cabeludo Onde tudo é floresta Em Campinas silvestre Um dão cabelo Sabe, pra um bom viajante Nada é distante Pra um bom companheiro Eu não conto dinheiro Existe uma vida Uma vida sentida Sofrida e vivida De vez por inteiro Que esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só um tempo muda o coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminho A fogueira noite De vez do amor Sim, paieira Morto, morte A prosa, saga Sino, caos e onça Tem mais não O, 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 o caboclo aí na viola aí o paraná não faz gente ruim né carreira segura mas toca de bairro é tocar a música do almir sato é difícil em que é complicado cara porque que você fala a o jeito que é composta a melodia né é muito muito a melodia muito composto não é tão natural como a viola tocada pelo tchão carreira pardinho ela é mais quebradona é assim não no ritmo né é uma armadilha meira mora parabéns eu gostei demais canta bonito daqui a pouquinho tem mais carreira carreira capataz para vocês daqui para não sair daí requinte qualidade aliados ao atendimento exclusivo que só a estância churrascaria proporciona a você referência em carnes nobres culinária japonesa frutos do mar sobremesas a estância churrascaria prima pela excelência no rodízio de carnes e variedades de opções da pista seja praia seja a estância churrascaria avenida presidente largas 1100 com manobrista e estacionamento próprio um espaço diferenciado com um mix completo e mais de 60 marcas de pneus estamos falando do empório dos pneus empresa especializada na comercialização de pneus para carros de passeio utilitários caminhões e tratores com montagem alinhamento e balanceamento o melhor orçamento de ribeirão e sem enganação a empório dos pneus não comercializa peças apenas pneus com a garantia ea segurança que o cliente merece comprove você mesmo avenida francisco junqueira mil setecentos e noventa e cinco claro chove com genuíno sabor foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade o claro chove possui fórmula exclusiva nas versões pilsen vinho escuro e de trigo seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos sem pasteurização sem conservantes sem estabilizante de creme totalmente natural para todas as ocasiões a melhor pedida é claro chove por trás de lojas modernas profissionais mais experientes e grandes ofertas sem mais sabe em água para conhecer uma empresa que capacita sua equipe cada vez melhor conta com um time de especialistas em qualidade e luta pelo menor preço todos os dias aproveite sabe em água é tudo isso e muito mais sonha com uma fama é músico quero se se tornar conhecido se tornar um astro famoso na internet quer mostrar seu talento quer fãs sucesso quer seguidores no instagram quer ser escutado quer ser visto no youtube nós temos a solução o csw sistemas 16 9 9 14 9 35 26 e aí 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 quando digo que deixei de te amar é porque eu te amo quando digo que eu não quero mais você é porque eu te quero eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia e aí eu me afasto e me defendo de você mas depois me tremo faço tipo falo coisas que eu não sou mas depois eu nego mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas e nessa loucura te dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que te amo eu sei que te amo chega de mentira de negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa muito em mim diz que é verdade que tem saudade que ainda você quer viver pra mim aô Felipe Luiz Augusto de Minas Gerais Faço tipo falo coisas que eu não sou mas depois eu nego mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas e nessa loucura te dizer que não te quero vou negando as aparências disfarçando as evidências mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração eu sei que te amo chega de mentira de negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa muito em mim diz que é verdade que tem saudade que ainda você quer viver pra mim pra mim oh dois irmãos aí bacana né Felipe e Luiz Amor sua salva de palmas com quantos anos você tá com quantos anos você tem onze e eu com quarenta e até hoje não aprendi a cantar você viu é rapaz a música sertaneja ela proporciona essa juventude né a cantar né agora eu vou falar do empório pneus empório dos pneus garante a sua segurança é para os seus clientes serviço de primeira qualidade troca seu pneu montagem alinhamento balanceamento se você não quer ser enganado procure lá gente aos melhores preços as melhores condições empório dos pneus Francisco Junqueira número 1795 com o nosso parceiro Igor agora vocês dois aí vamos meter o dedo na viola aí é hoje nós estamos aqui na morada do Capial certo? então uma homenagem à morada do Capial Capial com o João Molato a parede enfumaçada lá por dentro do ranchão carne de bicho mateiro no mormaço do fogão na taipa toco de brasa lá na trempe um panelão o tempero da comida cheira em todo casarão o caboclo está contente tá no fundo do sertão a chupana é de barrote armação feita de pau é o castelo do caipira morada do Capial o bicho mateiro desce na capoeira fechada da avião voa de fasto preparando a emboscada onça roda onça rugi na montanha o boi berra na invernada em Capivara em Capivara criando lá no meio da porcada Capial Capial lá tem de tudo em Capivara em Capivara em Capivara adora adora uma caçada em Capivara em Capivara é gostoso de ouvir quando você está na fazenda assistindo nosso programa em um horário gostoso e aí ouvindo esses dois meninos que esse estilo gostoso que é o Carreira e Capatais o Franca e Pira já 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 moeu ele né já foi ricardinho amarelo é assustando esse modão aí essa moda é bruta demais é top demais agora vamos aqui pros meninos aqui que é do lá do Paraná Juliano eu quero agradecer pela primeira vez no teu programa inclusive grande audiência a gente tinha o sonho de conhecer a tua pessoa obrigado muito obrigado por essa oportunidade a gente quer mandar um abraço pra Cascavel no Paraná tem grandes amigos e também Juliano lá pra Comodoro Mato Grosso é a última cidade do estado de Mato Grosso olha só Alô Mato Grosso terra aqui ó desse caboclo aqui eu nasci em Cuiabá olha aí ó é terra do Capataz Ponce Lacerda manda um abraço pra Ponce Lacerda também é um abraço assiste lá o programa eu quero mandar um abraço pro meu amigo Torrente lá de Porto Lacerda lá que o pessoal é longe o trem lá é porque você tem jato também né de avião é perto vambora solta, solta toca o Saudade ó Saudade essa é bonita hein você sempre fez os meus sonhos sempre sobre todos meus segredos isso já faz muito tempo eu nem me lembro quanto tempo faz e meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia mas a primeira vez ainda me lembro bem talvez eu seja meu e seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada sonho, choro e sinto que resta alguma esperança saudade quero arrancar esta página da minha vida saudade que foi o seu diário arrancada e a sua cabeça que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Na saudade Quero arrancar esta página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Oh, Bruto! Bom demais! Manda um abraço para o Christian Ralf Que são meus grandes amigos Parceraste demais Vamos falar da Combitrans Sendo referência em transporte Combitrans traz soluções inteligentes de logística Combinando um modal fluvial rodoviário Fazendo a nossa integração perfeita Para os nossos clientes Um dos grandes diferenciais da Combitrans São seus próprios projetos de balsas S&W Amazões flutuantes com tecnologia avançada e sustentável Integrando os nossos portos de Manaus A Belém A Belém com todo o Brasil E o nosso próprio projeto Combinamos o nosso próprio projeto E o nosso próprio projeto E o nosso próprio projeto Construímos nossas balsas S&W com uma tecnologia avançada e sustentável Integrando o norte com todo o país Combinamos o modal fluvial e rodoviário Fazendo a integração perfeita para nossos clientes O futuro é Amazônia E Amazônia é Combitrans Você empresário que gostaria de levar seus produtos para a Amazônia Conte com a Combitrans Que possui soluções inteligentes Para levar seus produtos De todas as regiões do Brasil Para Belém e Manaus Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade Um abraço para o Marcelo Camargo Vou chamar um amigo meu aqui Um dos maiores locutores de rodeio do Brasil O Carreiro Vamos chamar o Dudu Ramirez Um dos maiores locutores A sal de pão Esse cara é um cara fantástico Um caboclo bom Um chonadão Lá da cidade de Penápolis E aí Dudu, tá firme? Graças a Deus, tô acima da média Eu tô abaixo da média Eu sou de Penápolis Mas o meu umbigo tá enterrado lá na pequena Alta Alegre Penápolis, o Capatai já tem até um pedaço de terra lá Ele vai lá direto no rancho Dá uma volta com o Neocinco, o Batata lá O Penapa é bom demais Vai direto lá, né? Vai, terra de Maria Chico Eu tô cheio de terra de barra da unha aqui Mas é o seguinte Um prazer sempre receber você aqui no nosso programa Você que é um cara do bem É um cara bacana É um cara que todo mundo gosta Entende muito de rodeio Então sorte um verso pra nós cantar A moda é uma das mais tocadas do Brasil Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Agradecer os radialistas do Brasil Ó, se o caboclo não tocar no rádio Pode largar a mão Rádio é o coração da música Rádio é o coração da moda Vambora? Vambora Sorte a sorte Quando um grande amor termina O outro já tem que recomeçar A vida é um show E o show não pode parar Tudo no Ramírez Eu vou morar aqui Sorte a sorte Busquei amor no norte Mas lá não tive sorte Me iludi no nordeste Ganhei o pé na bunda Cabra da peste Então eu fui pro sul Então eu fui pro sul Fiquei apaixonado Numa guria quente Mas de sentimento congelado Rodeio o Brasil Procurando alguém que me ama Encontrei abrigo no coração De uma goiana De uma goiana Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o piqui Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o piqui Por isso eu vou morar aqui É, eu vou morar aqui No Morada do Capião Aqui em Franca No Estadão de São Paulo Hoje que essa roda Maravilhosa Então eu fui pro sul Fiquei apaixonado Numa guria quente Mas de sentimento congelado Rodeio o Brasil Procurando alguém que me ama Encontrei abrigo no coração De uma goiana Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o piqui Eu vou morar aqui Vamos lá, eu vou morar aqui, vai Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho E ainda faz um franguinho Com o piqui Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho Com o piqui Por isso eu vou morar aqui Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês Não saia daí Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no YouTube Nós temos a solução CSW Sistemas 16 991493526 Por trás de lojas modernas Profissionais experientes E grandes ofertas Tem mais Savenhago pra conhecer Uma empresa que capacita a sua equipe Cada vez melhor Conta com um time de especialistas em qualidade E luta pelo menor preço todos os dias Aproveite Savenhago é tudo isso e muito mais Claro Chope Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Chope possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Chope Um espaço diferenciado Com um mix completo E mais de 60 marcas de pneus Estamos falando do Empório dos Pneus Empresa especializada na comercialização de pneus Para carros de passeio Utilitários, caminhões e tratores Com montagem, alinhamento e balanceamento O melhor orçamento de Ribeirão E sem enganação A Empório dos Pneus não comercializa peças Apenas pneus com a garantia e a segurança Que o cliente merece Comprove você mesmo Avenida Francisco Junqueira 1795 Requinte e qualidade Aliados ao atendimento exclusivo Que só a Estância Churrascaria proporciona a você Referência em carnes nobres Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções da pista Seja a Praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista e estacionamento próprio A Estância Churrascaria Do Juliano Cesar Um novo show Um novo projeto audiovisual Trazendo 30 anos de carreira Muitos sucessos Novas canções Modão de qualidade Dá uma olhada no telão Vamos ver quem vai cantar comigo Curta, viva e se emocione Do Juliano Cesar Com essa dupla Que é um fenômeno Já conquistou o país Porque é talento É sucesso Tem carisma Porque o artista tem que ter carisma O artista tem que chegar sorrindo O artista tem que chegar cantando Ser feliz Fazer os outros alegres Você gosta de artista E meio enrustidão Né? Porque ele aparece ali Já chega meio bicudo E aqui eu queimando Eu sou eu Quando eles eram nada Eles eram bonzinhos Depois que estouram Aí vira um hambúrgigão E o sucesso Aí despenca Aí o bicho embica pra baixo Que depois ninguém quer saber mais É isso aí que acontece com muita gente E vai acontecer Se não é Isso aí nem aguenta Vamos falar de artista como vocês Como é que está a vida Lançando música nova Já são vocês dois juntos Faz quanto tempo? Graças a Deus Desde 2014 Que a gente canta junto Eu e o Carreiro Então já é Já é uma estradinha boa E música A gente vem sempre lançando músicas boas Lançamos recentemente a Navalha Há duas semanas Uma música que está andando muito Como você agradeceu aos radialistas Eu também quero agradecer a todos eles Que estão tocando aí A Navalha Do Carreiro Capataz Podem entrar aí também Nas nossas redes sociais Agora esse negócio de rede social Vira um Eu estou vendo que você virou Pioim dela também Você viu? Aí o tal do Store É bom Muita gente seguiu Por causa da beleza mesmo Eu não tinha essa noção Pois é Porque você sabe Eu modelava muito Eu modelava Tá com 10 aí Eu modelava era tijolo Fazer construção do carro Pintor Mas assim As redes sociais É legal É uma ferramenta dele Mas o trabalho Fundamental É a base É o rádio A primeira música Aí o rádio Depois vem tudo Com certeza Os televisão Um abraço aos radialistas E televisão Vou te falar Eu já fiz uma pesquisa Agora ultimamente Viu Dair Pela XP Que é o veículo De maior comunicação É o rádio É o rádio A todos os veículos Meu Deus do céu Uma vez ele gravou Uma vez ele gravou uma moda Com o Zé Rico Que eu falo pra você Dê-me livre De moda boa demais Dá o tom pra nós aí Renatinho Só uma hora aí Não chora não Porque ela tá da pensão Tem a pensão Nossa Ele tá magoado com isso Vamos matar a saudade É uma música Que você gosta muito É pra você cantar Com o cowboy Vagabundo Você e o ativar Faz ela feliz Sorta o peito Eu tentei Abri meu mundo inteiro A ela No meu carinho Eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você E ela é isso Se ela quer Um novo sonho Pra viver Tens um direito Eu só preciso Admitir E compreender Que não deu certo Vai carreira Navarraza aí Faz ela feliz Faz ela feliz Não há censura E se ela foi Te procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei Sei que não há Não tente Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Salve de volta Agora canta uma de vocês Uma chonada Uma chonada Vou oferecer pra aquele amigo nosso Lá também O da navalha Que tá sofrendo com as pensões Tá dando navalha no vento Recém abandonado Meu pai eterno Segue o texto Não adianta chorar não Meu filho Não adianta E se não pagar Por ser a fome Essa boda é chique Tô me sentindo menos Do que juntos Tão furado Recém abandonado Coração de lá Será Preciso desabafar Amiga eu sei que você Já viveu o mesmo caso Sofreu porque amou Agora tá só o bagaço Ela também te fez chorar Então vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal Das vezes Tô me sentindo menos Do que juntos Tão furado Recém abandonado Coração de lá Será Preciso desabafar Amiga eu sei que você Já viveu o mesmo caso Sofreu porque amou Agora tá só o bagaço Ela também te fez chorar Então vamos combinar Então vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal Vamos combinar A gente bebe e chora Junto na mesa de um bar A culpa não é minha e nem sua A vida continua Então garçom desce mais uma Que é pra gente falar mal Das vezes E vamos falar mal Das vezes Salve de bom pro carreiro Capatai Uh, moda burca Claro chope, Capatai Rapaz do céu Claro chope Chope tem que ter qualidade Ser cremoso Chope claro Traz uma receita de mistura Leveza com muito sabor Eu sou apaixonado Eu sou chopeiro Eu tomo todo dia É bom geladinho Presente em dez estados Agora produzido Cervejas especiais Com mais de quarenta tipos Trigo Ipa Com frutas Goiaba Maracujá Tamarindo E muito mais Um grande abraço pro nosso amigo Edmilson Gente fina demais Edmilson Tô esperando a minha chopeira até hoje Lá em Rio Preto Já tá lá Já tá lá Manda pra mim, moço Abraço Agora vamos cantar o Tocando em Frente Você sabe, Dom Misa? Rapaz Eu posso fazer Tocando em Frente pra você Mas Você estava falando aí Dos cowboys Eu queria fazer uma moda minha Que se chama declarado Está declarado Porque quando um cowboy declara Acabou, né? Está declarado É É uma moda minha Eu queria pedir permissão pra cantar aqui Ó, cantar aí Chega o bambu então Lucas Menel Lucas Menel Hoje eu briguei com meu coração Hoje eu parti na minha solidão Mandei embora a minha paixão Vai ser melhor pra mim Hoje eu quebrei os retratos de vós Já joguei fora os nossos lençóis Não vou deixar nada Não vou deixar nada Do que me faz lembrar de novo Tudo que eu fiz pra você Foi em vão Todos meus sonhos Todos meus sonhos Você te ensinou Você é tão vazia Da recorrência ao coração Tem o que fazer O que tem que ser bem Não dá pra viver Não dá pra viver Como alguém Desse jeito Está declarado Eu sou de ouvir Você já não manda No meu coração Está declarado Eu sou de ouvir Estou dispulsando Do meu coração Se inscreva Tem o que fazer O que tem que ser bem Não dá pra viver Com alguém Desse jeito Está declarado, eu sou de opinião Você já não manda em meu coração Está declarado, eu sou de opinião Estou de expulsão do meu coração Aô, moda sonada, sal de pau para o Lucas Mineiro. Parabéns, viu? Veita bonita. Agora a gente vai com o Carreiro Capataz. Já partindo para os finalmentes, vamos cantar um modão apaixonado. O que você quiser cantar aqui? Você sabe que o nosso nome Carreiro Capataz é por causa do Carreiro Pardim, né? Então, assim, todos os nossos shows, nós temos uma parte do show voltada para a viola caipira. Talvez hoje nós sejamos uma das poucas duplas que ainda defende esse estilo, né? Ainda toca a viola caipira. Vamos chamar o Lucão, porque o Lucão já vai pedir uma para vocês. Vem cá, Lucão. Vem cá, Lucão. O Lucão é o dono do Morado do Capial, junto com o Marquim. Vai falar para vocês aí, vai pedir um modão. Salve de palmas para o Lucão. Ê, Lucão! Vem cá, Lucão. Aqui é o proprietário do Morado do Capial. A casa mais sertaneja do Brasil. Fala aí, Lucão. Para nós é motivo de muita alegria sempre receber a sua equipe aqui, trazendo e mostrando para esse povo a verdadeira moda sertaneja. Então, a gente está feliz hoje aqui com o Carreiro Capataz. Também o Zé Dávolo e o Fabiano. Cantaram aqui no Capial ontem. Canta muito bonito. Então, eu fico feliz, Juliano, por você estar sempre mostrando novos talentos. Olha ali, o menino tocando sanfona. Como é que é o seu nome? Luiz Augusto. Luiz Augusto, parabéns. Ê, Luiz Augusto. Que beleza. A gente fica feliz por isso. Porque aqui na Morada do Capial é assim. A gente está sempre trazendo novas atrações para o movimento sertanejo. E o Juliano César, com o programa Arena Brasil, está defendendo isso. E a gente fica feliz por poder ceder o nosso espaço. Sempre está gravando aqui. Obrigado, Juliano. As portas estão sempre abertas. E fica também o nosso convite para conhecer toda segunda-feira. É a segunda-feira mais feliz do Brasil. Aqui na Morada do Capial. Um abraço para toda a equipe. E para todos vocês que estão nos assistindo aí. Vamos lá, safoneiro. Faz um trechinho. Puxa aí uma do Tião, que ele vai atrás aqui. Do Tião Carreiro, vai lá. Pala o Tom para ele, que ele vai só fazer uma caminha aí. Para nós encerrar o programa com chave de ouro. Não suportando a saudade, meu bem vim me visitar. Trazendo flores unidas, para o nosso amor enfeitar. Distante dos seus carinhos, eu sofro tanto e reclamo. Te juro, minha querida, vou terminar minha vida. Foi paixão, os braços de quem eu amo. Nosso amor não tem limites, não sei onde vai parar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Uma dor de cotovelo machuca eu e você. Somos dois apaixonados. E tem alguém ao nosso lado, fazendo a gente saber. Foi paixão. Quero agradecer ao Lucas Mineiro do Paraná, a Salva de Palma, ao Zé Dávila e Fabiano, ao Felipe e Luiz Augusto de Minas Gerais. E essa dupla maravilhosa que vai encerrando o nosso programa com chave de ouro. Obrigado, Lucão, morada do campeão. Alô, Luizinho. Aquele abraço a todos os músicos que participaram desse programa. Mais uma vez, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai encerrando um programação a massa aqui diretamente de Franca, no estado de São Paulo, do Morada, do Campeão. Até a próxima. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com Juliano César. Oferecimento Save em Água, a rede forte do interior.